Rádio Barreirito Caipira Está tão triste Sem amor e sem carinho Venha chorar comigo Eu também estou sozinho Venha pertinho de mim Chorar a sua dor Que eu lhe darei carinho E também o meu amor Que eu lhe darei carinho E também o meu amor Você está tão triste Por quê? Te falta carinho? Chores comigo Eu também estou sozinho Não pense tanto assim No passado não se pensa Venha parar meus braços Lhe darei a recompensa Não pense tanto assim No passado não se pensa Venha parar meus braços Lhe darei a recompensa A vida só é boa Se a gente souber viver Vamos a nova vida Viverei só pra você Vamos a nova vida Viverei só pra você Boa tarde A CIDADE NO BRASIL